O que é isso? A Bíblia que é o livro sagrado dos cristãos, o cristianismo é uma religião com ele, que tem mais de 3 mil milhões de mulheres. A Bíblia é uma palavra de origem grega, vem do grego Vibos, quer dizer, livros, um conjunto de livros. A Bíblia católica tem 73 livros, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. A Bíblia, professora senhora evangélica, tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia católica tem 66 livros na Bíblia evangélica para o Testamento, a Bíblia católica tem 73, são 7 livros a mais. A Bíblia católica é chamada de 7 pagina, porque os católicos aceitaram livros do Antigo Testamento que haviam sido escritos em grego. E os evangélicos, os protestantes, seguiram os judeus, o povo hebreu. Os judeus não aceitaram os livros do Antigo Testamento, porque eram escritos em hebraico. Revelados seriam só aqueles escritos em hebraico para os judeus, revelados por Deus. Mas os cristãos da Igreja Primitiva, ao perceber que o Novo Testamento praticamente no grego era escrito em grego, eles aceitaram também os escritos no Antigo Testamento. Os exemplos que a gente tem no Novo Testamento, os evangélicos, atos apóstolos, as carnes antestóricas. Isso, olha, qual foi o Novo Testamento? Só quem escreveu no Teatro, foi do Lucas e Paulo, pela teologia. Há controvérsias, né, sobre isso. Na teologia, o protestante é a forma variável. Então, algumas que são mais científicas, outras que são mais tradicionais, em meio da tradição, dentro das próprias igrejas. Então, algumas igrejas que foram das férias, ela me entende que o Pentateuco não foi escrito como Moisés. Outras, eu falo que foi. Então, há essas divergências aí. Pentateuco são atuais, são os primeiros do que está vivo. Então, hoje vamos falar da teologia de Marcos. O Evangelho de Marcos, que, segundo os estudiosos e cientistas, é o Evangelho mais próximo de Jesus. E teria sido escrito entre 60 e 70, depois de Cristo. Depois vem o Mateus, escrito entre 80 e 90, Lucas também entre 80 e 90. João é o mais longinho. O Evangelho de João, que é o quarto do Evangelho, por isso mais diferente dos dos Evangelhos, são igual sinóticos. E o João teria sido escrito em que votam 100, quando o versículo disseram que era cristão. Então, Marcos é o mais próximo, e isso também é o melhor. Só tem 16 capítulos do Evangelho de Marcos. O melhor que está mais próximo, porque eu tenho menos milagres, mas tem relatos. Para a Orcas? Para a Orcas? Para a Orcas, talvez é o que aconteceu. É o que aconteceu. É o mais resumido. O Evangelho de todos os Evangelhos. E lá em Marcos 14, versículo 3 a 9, nós temos o episódio de Jesus sendo ungido em Betânia. Lá, ele é ungido por Maria. Em Lucas, parece que a Maria era da leva nesse trecho. Então, seria a Maria de Betânia. A Maria de Betânia é irmã de Lázaro. Lázaro é aquele que Jesus sabia, e isso seria Lázaro e Lázaro. Então, mas em Marcos, Mateus e João, nesses três, é Maria de Betânia. Em Lucas, parece que é Maria Madalena, pecadora prostituta. Então, há uma maior divergência aí, por exemplo, de um jeito. Então, ela praticou a doação para Jesus, e ela unge Jesus. Messias, ou Cristo, significa ungido. Mas essa unção aqui, é uma unção para quê? Ela lavava os pés dele, e ela enxergou a unidade. Exatamente, é um abuso pés dele para um perfume. Um perfume chamado Nádia, um perfume da Índia, caríssimo. Ele custava 300 denários. Isso é um salário de um ano. Imagina, 300 denários é um salário de um ano, porque o sujeito ganhava um denário por dia de trabalho. Cada dia do trabalho ganhava um denário. Então, se você ainda tinha exigido esse vestido, quando você não trabalha, você quer um sabate, um sábado, os judeus, então são treinos de trabalho. Aí, os discípulos também, é um contato, principalmente, segundo a direção, quem teria ficado mais bravo, ajuda-se a causa que dava para quantas coisas. Segundo ele, ele estava indo aos pobres. O que a gente estava pensando era no próprio gosto. Tanto que, depois disso, ele vai e vende, entrega a Jesus por quinta. Venta uma quinta denários. Então, com o episódio que nós temos também, em Mateus 26, versículo 6 ao 13, temos também o Evangelho de João, que é um amor. Nesse texto, nós vemos a previsão da morte de Jesus. Porque os mortos, eles eram ungidos. A unção tinha dois objetivos. Ungir a pessoa para ser recebida do outro mundo, e também para tirar a catimba dos corpos. fedor, o que o morto produz. O que morre, começa o corpo a produzir catimba, fedor, o poder. Por isso que eram ungidos os corpos fortes, principalmente com velório, para que ele não ficasse fedendo e contaminasse a catimba do ambiente. Então, a previsão da morte de Jesus, esse fato, esse episódio teria acontecido no ano de 29, depois de Cristo, e com o quadro da Ventânia. Ventânia era uma cidade sem recado, perto de Jerusalém. Quem participa dessa história, Jesus, que é o Filho de Deus. A gente estava aí nos últimos dias, na sua vida, terreno. É um dos discípulos, mas os personagens que participam da história mais ativamente é Jesus, a mulher, que possivelmente é a Maria de Betânia, não é a Maria Madalena, que é o Evangelho de Deus. É a Maria pecadora, a Maria prostituta, que inunde Jesus. Então, Judas, o discípulo mais tarde, para ela é o Jesus, o problema é que foi Judas que interviu ali. e fala, não, é que a gente vai precisar gastar, é que são Jesus, que é isso. Mas o senhor, mas não é Maria Madalena, não? Olha, Maria Madalena. E o meu pessoal parece ser Maria Madalena, porque ele fala de um pior pecado. Aqui, em Marcos, Mateus e João, não fala de um Zé parágrafo. Fala de Maria de Betânia, que é a cidade que morava Maria, Marta e Lázaro, os três irmãos. Então, a mulher hoje, Jesus, um narco, um narco, né, um perfume carisma, um aparelho, por exemplo, um perfume carisma índia, ela vai no um dia, enquanto ele está gerando, os amigos, ela vai na água, passa perfume nos pés dele, depois, né, vai passar os cabelos. Na outra versão, que é de Lucas, a mulher chora, né, depois ela tem chuva, os pés e o cabelo. Só Lucas tinha, pela teologia, Lucas tinha o hábito de melhorar as palavras, porque ele era um doutor da lei, reasso a diálogo. A segunda tradição era o médico, né, Lucas? Era o médico, era o mais, é, é o de, dos discípulos posteriores, né, ele não é uma aposta. Provavelmente, Lucas foi, é, discípulo de Paulo, não foi. Lucas foi, segundo a tradição, nunca seria discípulo de Paulo, e, por isso, ele tem acesso, ali, às, às histórias, né, dos apóstolos, não teve o vício de Jesus, pessoalmente, Lucas, até que ele era, conversado em grecia, ele era, ele era grego, é, exatamente, né, ele já era bem elenizado, não era chamado de grego, era versado, era um grego, inclusive, eu falo de, do Lucas, é esse tipo de grego, ele provavelmente não conheceu Jesus pessoalmente, segundo a tradição, ter esse tipo de ciclo, de Paulo, analisar, controverse, né, como há, é, é, o que comprove, de fato, se ele foi ou não, se ele conheceu ou não, Jesus pessoalmente, ou se ele ouve essas histórias que tem que ter sido. Aparentemente, esse livro de estudiosos, ele é um dos terceiros dos dias fazendo acréscitos, porque ele pega o livro de quê, que é a fonte inicial, porque esse livro de estudiosos tem uma fonte inicial, que é o livro de quê? O elogio de Marx é baseado no livro de quê? Depois, o Mateus pega o livro de quê? O de Marx, que ainda faz acréscitos, depois Lucas pega o Mateus, pega o arco dos livros de quê? Ele faz acréscitos também, mas só aumentando. E aí João velha algumas coisas desses que são sinóticos, outras são histórias completamente inéditas, né, e é um evangelho já bem diferente, mas agora é o de apontado mais. A água, o papai Jesus, como a palavra de Deus encarnado, então começa com o verbo, a palavra de verbo, esse carne, que é muito bom. Então a sanção é uma condição fúmica, é um perúdio da traição, Jesus já fala ali, depois que ela tem que fazer isso mesmo enquanto ele está com eles. Os justificados, principalmente Judas, ele falou, não, deixa ela, você vai fazer isso, porque eu vou ficar aqui muito tempo, e é que eu vou partir. Então já é um perúdio da traição, da morte, depois da ressurreição. Aí ele fala, os pobres, vocês estão querendo ajudar, vocês queriam ser, vocês estão até pobres, e vocês poderão ajudar, sempre que vocês desejaram. Mas na mínima, vocês nem sempre terão, aquela feira do que pôde, e deu o seu, o melhor. Foi o que ela tinha de melhor, então foi muito caro, caríssimo. A sanção, a sanção fúmica, era a tradição, não só entre os judeus e o povo e o greu, mas entre todas as culturas e povos antigos. Por exemplo, no Egito também havia essa unção, principalmente para grandes lideranças como os faraós. Os faraós eram ungidos, e unificados ali. É que assim o corpo pudesse se preservar mais tempo, sem o duro. A gente tinha um processo de unificação, destinava os órgãos para o seu mar, deixava o corpo mais, nem um dia no corpo. Então os faraós, tem páreis e relatos, de faraós que eram ungidos pelos deuses, poros, é um deus e um deus parecido com Jesus. Horas na mitologia de Chips, ele morre em o símbolo da versão diva. Parecido com Jesus. E o tóptico, o símbolo da verdade também. No tempo de souber que tem pouco ou pouco no alto de Chips. Era um ritmo ou muito. Então é isso aí. Esse foi o episódio de Jesus. Jesus. Quem vê? Pera aí. Quem vê isso? Nós vamos falar de carcaque, só lá em primeiro a João Pai, que ele tem esse falar de Jesus. O princípio era o que ele fez para Deus. Dá para ver. O evangelho de João fala uma tradução com amor. O evangelho, principalmente as cartas de João, Deus é amor. E a palavra é dessa, uma característica bem especificada. Enquanto alguns falam para Jesus como muitas vezes uma imagem de justiça, alguém que está ali pregando, dizendo que as pessoas vão seguir a palavra do inferno, então falta mais um positivo da tradução com amor. Ele não é tão moralista quando tem que o outro se for atingir. Paulo é o mais moralista de todos os outros. E é o que ela está com a gente com a autoridade. Ele é uma pessoa ele era fariseu, os fariseus eles chamam a disciplina pequenina e o paulé romano. Mas ele era não tinha essa cutaninha romana. Ele era hebreu, tinha essa cutaninha romana e ele era um partido dos fariseus. Os fariseus eram o partido mais radical do mundo. Os fariseus eles tinham por exemplo, diariamente 400 a 600 situais para poder distribuir. Mas ele era muito rígido. E Paulo é que mexe no Paulo por exemplo para ver se Jesus se retorna. Paulo é para nós de um roteiro quando Jesus com o primeiro milagre que ele chamava. Tem alguns problemas, né? Paulo é o único dos autores que falaram sobre uma sensibilidade. Nenhum outro autor do novo testamento fala sobre uma sensibilidade. Só Paulo. Paulo é a verdade em Gênesis. Não, em Gênesis é o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento. Na Torá tem a previsão. Mas Jesus não fala uma parada sobre homossexuais. Os emergérios não têm nenhuma parada sobre homossexuais. Nas outras cartas dos outros autores não falam também sobre homossexuais. Um que fala muito de sacerdotal, um que faz bastante bígida. Ele fala de bebida alcoólica, ele mexe com a aula, em corênticos, 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 em homossexuais. Práticas que eram muito comuns na Grécia. Lucas era realmente um grupo de ciências práticas. sobre homossexuais. A Grécia também fala sobre homossexuais. Sobto Sodoma e Comunos. Sim. Mas o Testamento tem que passar falando no Novo Testamento. Novo Testamento é São Paulo quem fala. Jesus sem nenhum dos Evangelhos fala assim. Mateus, Mateus, Jesus. Os atos apostólicos também dão atenção. Nas outras cartas apostólicas também dão atenção para o Jesus. Apocalipse também não te falo. Os caras mais valem. Visão. Olha, tá falando. Visão de João. Isso é de João. Então, minha casa não quer que se trouxer uma pausa ou não. Escreveu. Não é isso. Tem uma textura que é um apóstolo. Só de Deus. Leve-se para a madre e as coisas. Não leu. E o nome dele. O pessoal sabe quem era o que ele saia. Ele era 40. 40. 40. 40. É. Judas. Esse Judas E não é o Judas Iscariote É o Deus de Deus de Deus E é o autor do confessamento É o Acardo de Judas Ele é o primeiro É o que ele responde Ele diz que Maria Judas A controvérsia Se Maria tem filho ou não Se os irmãos de Jesus eram filhos de Maria ou não Porque há outros evangelhos Que são evangelhos apócrifos Como o evangelho de Tadeu Seria o irmão De Jesus Mas não filho de Maria O evangelho de Tadeu Diz que Tadeu era filho de José José já era velho de idade Maria era uma menina que era dedicada ao tempo Segundo esse evangelho Ela era alimentada pelos anjos Aí quando ela completou 12 anos Ela queria as primeiras regras Ou seja, ela ia menstruar Aí ela podia mais ficar no tempo Porque o antigo pensamento Considerava mulheres menstruadas em cruz Aí ela queria se consacrar Aí ela teve casada E aí vão Os sacerdotes se reúnem Para poder decidir o que ia fazer com ela Aí eles têm uma revelação O anjo fala para eles Para eles chamarem todos os homens viúdos Daquela região aí do que é a fronte de Jerusalém Chama todos os homens viúdos E falou que vai ter um sinal nos céus Que ela vai pegar o cajado de todos os homens viúdos Pega o cajado de todos os homens viúdos E aí o cajado de José Se transforma em uma pomba Ele coloca na cabeça de Deus É esse sinal de construção Que ele escolheu para ser o esposo de Maria Esposo do terreno Maria seria a mãe Depois do anjo Maria Essa tradição aí É uma evangelha apótese Em outras versões Para os evangélicos Igual a parte deles Os irmãos que falam Na vida de Jesus Seguem filhos de Maria Mas para os católicos Maria não teve outro filho Além de Jesus Aí tem essas versões aí Que é discutível Maria teve ou não Outros filhos Além de Jesus É só A menina E o filho Só fala Tem cinco irmãos De vizinho Acho que cinco a seis Fala lá Mas aí segundo esse evangelho De Tadeu Se eu não me engano Esses cinco ou seis irmãos Seram o filho Do primeiro casamento De José Antes de Maria Maria permaneceu Sinto Inclusive lá fala Que o pai Joaquim Anta Eles seriam os avós De Jesus O pai de Maria Eles cuidaram delas Toda a vida Para ela nunca se envolver O menino Criaram Os pés de altar A gente casa Daí ela Para ela não sair de casa Para ela não se corrompir Não pecar Depois Ela acaba sendo escolhida Para ser uma menina Consagrada ao tempo Mas o cara não tem Mas quando ela atinge a idade E a gravidade Eles vão em casa nela E por isso Ela teria gravidade Entre os doze E o caro e os de anos Mais ou menos Reinaldinha E o caro e o caro e o caro E o caro e o caro